A Câmara Municipal garantiu apoio na busca de alternativas para amenizar o impacto da pandemia no segmento de eventos na capital gaúcha. A manifestação ocorreu no final da manhã desta terça-feira em reunião virtual entre vereadores e representantes do setor. Profissionais da área e promotores de atividades culturais pedem a retomada dos trabalhos. Eles propõem a aplicação de um protocolo para que o segmento volte a operar. O grupo, batizado de Live Marketing, representado por 340 empresas, pediu apoio do Legislativo para a aplicação de um plano que permita a retomada gradual das atividades. O grupo quer a adoção das mesmas regras de distanciamento aplicadas aos restaurantes e hotéis nas situações de bandeiras laranja ou amarela. São medidas que incluem, por exemplo, a redução do número máximo de pessoas nos locais e a higienização completa dos ambientes. A categoria representa 5% do PIB nacional e teve seu mercado totalmente impactado diante da pandemia do coronavírus. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.